Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e desde já te peço que você me siga aqui no LinkedIn, se inscreve aqui no canal, a gente tem outros vídeos aqui, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo, participa também da comunidade, eu estou sempre postando coisas lá e coisas bem interessantes para complementar no seu aprendizado, sempre tem algumas dicas lá, algum conteúdo teórico, bastante coisa para você ler e estudar repaginado, eu também sempre pergunto lá quais os vídeos que vocês querem ver aqui, tá bom, se mais vídeo sobre determinado assunto, então deixa lá sua ideia, então vamos para o Skype Lite no momento e a gente vai utilizar algumas funções de agregações, funções de agregações, hoje vamos falar um pouco do counter e a vídeo, ou melhor, Average, que em inglês significa média, então vamos executar algumas consultinhas aqui, utilizando pontagem e média, então vamos supor que a gente quer saber, aqui na nossa empresa, a média do lucro e a média das despesas que a gente teve durante a nossa existência aqui no mercado, Então, para isso, a gente vai utilizar a média, ou seja, para a gente ver as despesas, dentro da nossa tabela de faturamento, a gente tem aqui despesas, primeiro, temos faturamento bruto, despesas e lucro líquido, o faturamento bruto ele vai se subtrair com as despesas que vai dar ao lucro líquido aqui, certo? Bom, e aqui a gente tem o número de clientes, o número novo aqui de clientes, o mês e o IG aqui da minha, do meu registro, né? Bom, para isso, a gente vai dar um select dos asteriscos from faturamento, né? Mas, eu quero o seguinte aqui, selecionar a média da VG das despesas, tá? E aí, despesas, né? Do faturamento, com isso, opa, com, deixa eu ver aqui, um faturamento, deixa eu ver o que ele, o que ele errou aqui, É, eu selecionei aqui novamente, né? E ele acabou dando certinho, então, eu selecionando aqui a média de despesas, né? Da coluna de despesas, de faturamento, então, ele traz aqui que a nossa média foi de 62.377, né? É, bom, foi uma boa média de despesas, né? Uma despesa que tem uma despesa média de 62.000, a gente tem um bote bem grande, né? Mas, nem todas são despesas, eu quero saber também, é que a média, né? A VG, do meu lucro líquido, né? Tá? Faturamento, ok? Bom, com isso, a gente seleciona aqui e executa, então, ó, eu sei que, ao passo que a minha despesa foi de 62.000, A média da minha despesa foi de 62.000, a minha média de lucro líquido foi de 67.000, né? Então, eu tô fechando no positivo, né? Nesse caso. Bom, dito isso, seria importante também a gente ver, né? Ali, a quantidade exata de pessoas colaboradoras que estão desempregadas no momento, né? Se você assistiu os outros vídeos, você viu que a gente fez outras consultas, né? Pra realmente ver ali, por exemplo, em histórico emprego aqui, ó, você vê que tem alguns colaboradores que eles estão ainda em data de término vazia, ou seja, eles ainda estão empregados, mas, por exemplo, o Cargos, ó, como o Barmin aqui, ele já tá com a sua data de término finalizada, né? Ou seja, ele já terminou ali o seu emprego e ele tá ali, por enquanto, sobrando nesse caso. Então, seria interessante, né? A gente realocar, possivelmente, esse colaborador em algum outro projeto, então, como a gente faria isso, né? Bom, a gente vai dar um select, count, que eu quero saber todas as informações da minha tabela. Qual tabela? Histórico e emprego, tá? Ah, faltou o front aqui, né? Se não, ele não vai entender o que eu quero. Select count. Todas as minhas informações, tá? Histórico e emprego, were, né? A data de término, ela não for vazia, ou seja, se ela for vazia, né, que no caso seria SNOW, a gente teria todas as pessoas que estão trabalhando no momento. Como a gente não quer, a gente quer as que não estão trabalhando no momento, ou seja, tem a data de término já colocada aqui no nosso banco, então, a gente utiliza o NOT NULL, ok? Bom, espero que essa minha explicação tenha valido, que você tenha entendido. E a gente vê aqui que, ao total, a gente tem 85 colaboradores, né, que estão desempregados no momento. E, SNOW, vamos ver quantas pessoas estão trampando? 65, então, a gente tem um número muito grande de colaboradores ali em stand-by, né? Ao contrário do que tem 65 produzindo ali, é um número bem relevante aí para a empresa, né? Para ela tentar realocar esses colaboradores em algum cliente, ou fazer uma nova prospecção de um contrato para alocar essas pessoas para trabalharem, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e foi!